Vamos montar os ingredientes, café gente, pra copo grande daqueles assim, tipo quase 500ml, era de 4 a 5 laranjas grandes, aqui são pequenininhas, tá vendo? É, não são laranjas tão grandes. E não pode pôr água, tá? Não. Na cantina já tinha que pôr água. É. É, a gente segue as ordens do patrão, né? Isso, o patrão manda, tem que pôr. Mas a moda correta é essa, então vamos lá. Espremedor, aqui ó, tem a opção de deixar, aqui ó, aqui mostra aqui os botãozinhos do lado. Pra peneirar aqui dentro, ó, tá vendo? Tá buracão, ó. Aí eu vou diminuindo aqui, ó. Olha aqui o buraquinho aqui do lado, tá vendo? Vamos lá. Olha lá, fechei, porque eu não quero muito com aquelas películas. Aí tem dois tamanhos, como essa laranja não é tão grande. Não, você vai numa laranjinha pequena. Aí a gente vai espremer, né? As laranjas. Esses espremedores é baratinho, gente, tá? Vocês acham aí dentro das casas, Bahia, das minhas casas, eu não posso falar o nome, né? Vocês acham aí baratíssimo, então é só comprar, não é caro? O banho pagou R$39,90. R$39,90 pra belíssima. Mas é um ano, né? Já. R$39,90 pra belíssima. R$39,90 pra belíssimo. R$40,90 pra belíssimo. Pronto! Agora aqui ó... Olha só que legal! Coloca lá o açuquinho... Tcharam! Coloca o açuque dentro desse cabelo... Ai que delícia hein! Tá marcando 750 ml! Rendeu bastante! Essa laranja é bem docinha, mas como o Ian gosta de coisa docinha, eu vou pôr um pouco de açúcar... Açúcar! Uma boa continuidade de gelo... É... Agora eu vou tampar... Vamos ligar o açuqueado... Vamos lá! Bate aí! Música Pode ver que a cor muda né? É isso mesmo gente! Bora aqui... Mas aquelas... Bordinha bonitinha, que é as guarda chuvinha, seria legal! É, eu faria as guarda chuvinha, senão você põe uma laranjinha... Ai ai... Olha que legal! É, eu vou deixar um pouquinho só pra vocês verem ó... A espuma vai subindo e ele vai mudando... É espuminha... E eu como uma coisa que eu adoro... Cola aí... Ó... 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 É verdade que tá tomando água! É... Mas no caso, que nem eu falo, eu trabalhei no café... E no café era assim, puro? Hum, puro! E tinha muita freguesia, o povo adorava! Depois ainda vou vir com suco de laranja, com cenoura e beterraba, que ó... Que eu fazia lá... Música... Que era o... Tinha um nome... Ó... Espero que vocês tenham gostado da minha dica de suco de... Maravilha!